Gente, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam aí super bem, com a graça de Deus, que saudade de falar com vocês. Faz tanto tempo que a gente não conversa, que a gente não fala, que eu não apareço nos vídeos, né, pra gente estar conversando, batendo um papo. Tô passando aqui só pra lembrar pra vocês que a qualquer momento vai ter live, então vocês têm que ficar atentos, ativar aí as notificações, ativar o sininho pra você não perder essa live, nem outros vídeos aqui do canal. Eu quero primeiramente agradecer a todos os meus inscritos, seguidores das redes sociais, artrite, hematóide, muito além das juntas, que eu sei aí que todos vocês estão me acompanhando, todos vocês estão participando, estão deixando like, estão se inscrevendo, então fique atento que logo, logo eu vou voltar com as lives pra gente bater papo, tirar dúvida, né? A gente que tem tanta dúvida com relação às doenças autoimunes, com a nossa doença, seja ela crônica, seja ela autoimune, seja ela reumática, enfim. Então, coloque aqui nos comentários qual é o tema da nossa live, próxima live aí que a gente vai ter. Coloque aqui, ó, Renata, fala sobre tal coisa. Então, eu vou anotar tudo, gente, eu vou anotar tudo. Lembrando que a gente vai ter essa live com esse tema específico. Lembrando que aqui no canal tem vídeos já, muitos, muitos vídeos aí, onde você também pode estar tirando dúvida. Então, as lives é só pra gente compartilhar informações, pra gente tirar dúvidas em tempo real, tá bom? Eu tô muito feliz por estar aí voltando aos poucos. Quem me acompanha lá no grupo de apoio do WhatsApp, nas outras redes sociais, no Instagram, que às vezes fala comigo no direct, pergunta, né, sabe como é que eu tenho passado, não só pelo falecimento da minha mãe, mas também por conta de outros problemas pessoais que têm acontecido, né? Pessoas que me acompanham sabem disso. Ou seja, todos que me acompanham sabem aí de tudo que tá acontecendo. Mas, gente, por incrível que pareça fazer um ano já que a minha mãe faleceu, em maio, foi um dia das mães do ano passado. Então, assim, foi um baque atrás do outro, gente. E eu com as crises fortes, porque tem mês que vem medicamento, enfim, mas a gente vai conversando isso gradativamente nas lives, tá bom? Eu vou conversando com vocês, explicando o porquê de eu ter sumido tanto, de eu estar aparecendo. Óbvio que eu não deixei de fazer os vídeos aqui do canal e nem os conteúdos das outras redes sociais do artrite. Mas eu parei, sim, um pouco, por conta de todos esses problemas aí que aconteceu, tá bom? Mas eu tô muito feliz, porque eu tô de volta pra bater um papo com vocês, pra gente conversar, pra gente tirar dúvidas. Então, deixa bastante like nesse vídeo aqui, que eu vou estar deixando aqui na comunidade do YouTube. Então, deixa bastante like e comente qual é o tema. Gente, eu vou anotar todos eles, então cada live vai ser um tema diferente. Então, procura comentar bastante se você conhece alguém que tem alguma doença autoimune, que tem alguma artrite, algum tipo de reumatismo, seja ele qual for, que a gente sabe que são mais de 100 tipos. Se a pessoa tem fibromialgia, se ela tem lúpus, enfim, gente, coloque nos comentários aqui o tema e mostre pra essa pessoa, né? Olha, esse canal fala sobre isso, tal. Então, vamos se juntar pra que a nossa família artrite cresça mais e mais, tá bom? Lembrando que todos os vídeos do artrite, embaixo na descrição, tem as redes sociais, tem as minhas redes sociais, tem o grupo de apoio do WhatsApp, tem o Facebook, a gente tem página no Facebook, tem grupo, tem o Instagram, tem Twitter. Então, cada uma dessas redes sociais fala sobre as doenças autoimunes, mas às vezes no YouTube tem alguma coisa que eu coloco, no Instagram tem outra, no grupo do WhatsApp tem as pessoas que se ajudam, que se apoiam. Então, vamos participar bastante, vamos deixar bastante like, vamos comentar bastante nos vídeos, compartilhar os vídeos do artrite, porque isso ajuda, gente. Muitas pessoas nesse momento estão sendo diagnosticadas com qualquer outro tipo de doença autoimune. Então, às vezes fica desnotizado, a gente sabe que os médicos, eles nem todos, tiram as dúvidas que a gente quer, tem aquela paciência. Infelizmente, é a realidade. Então, a gente se ajuda de alguma maneira, trocando experiência, trocando informações, se ajudando, se abraçando, mesmo de longe, dando aquele apoio bacana, porque não é fácil conviver com dor, não é fácil conviver com nenhum tipo de doença, seja ela qual foi, não estou falando só das doenças autoimunes, das doenças crônicas não, das doenças em geral. Então, é sempre importante a gente se apoiar em quem também passa pelo que a gente passa, tá bom? Olha, um beijo, com a minha mãozinha tortinha, enxadinha, que Deus abençoe grandemente. Espero que vocês continuem com muita fé, com muita esperança de ter a sua remissão, porque a gente sabe que não tem cura, mas tem a remissão onde você pode ter a sua qualidade de vida, tá bom? Olha, desculpa esse vídeo aqui, eu estou toda desganhada, mas eu queria muito poder estar fazendo esse vídeo para estar falando já para vocês que logo, logo a gente vai ter live. Não é live à noite, mas durante o dia mesmo. Então, fique atento, ativa o sininho para você já ser lembrado pelo YouTube que vai ter live, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até então, a live, tá? E continua assistindo os vídeos aqui do canal. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.